Aí pessoal, peixe que solte e tal, 3,5kg Show Bom dia Bom dia Bom dia Fala aí pessoal Primeiro dia de pesca aqui Agora sim O pessoal já saiu pra pescar, como vocês viram no drone A gente já tá se arrumando nossas trajes Pra aí também partir Vai E aí pessoal Pop Queen 3,5kg Pia 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 Que bonito né Quieta Escurinho né Deixa eu tirar foto agora Parou Aí pessoal, peixe que solte e tal, 3,5kg Show Pela Pop Queen Já foi Valeu Que giga e dá uma porrada né Eita que a isca tá gritando, ó A garretilha tá gritando Sobe ele Eita porra Ele tá levando né Olha isso aqui Olha isso aqui Olha aqui É o mesmo Não é o mesmo que eu peguei? É não Ele não pega não, mesmo não pega não Cuidado que é só o gig Ih papai, vem aqui É o pai daquele lá Aê pai Aprovou meu líder agora? Tá tá no líder? Olha aí Já duro Meio minho né Parece Parece mesmo Né? Vê se não tá rasgado a boca Aí, saiu o primeiro Grandinho Peixe que sorte, pessoal O paca tem muita força Olha aí Ainda dá pra brigar com ele Olha, segurou ainda Calma Tá livre, hein? Vai, vai, vai Valeu Categoria Aí Na hora da câmera Chegou aí, lá em cima? Nós fomos no pedrão ali Lá em cima, nas pedras? Vamos Dá quase 40, 50 minutos, não é? É, isso mesmo Caiu o hélice? Agora? Vem, cadáver Porra Voltando agora Pra fazer esse almoço top Churrascão Molido de macarrão Macarrão vai sair aqui? É Olha só E aqui o especial do tio, é? Tio Pedrão Não, isso aqui é pra... Não é especial não É churrasco do... Temperado É Paleta de cordeiro Paleta de cordeiro Para do almoço A gente vai subir mais ali, ó Com o pote Enquanto... A comida sai Já tirei já Bom, então tá bom Tio Pedrão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL